A inteligência, ela aí já tá tipo do Einstein, do chá de GPT. Ah, cara, não, nem não, nem sei. Não, 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 não. Não, 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 tá com uma... Fala que o chá de GPT de hoje tem... A inteligência artificial de uma pessoa de nove anos, doze anos. É uma inteligência de uma... Agora eu peguei a visão, isso é real. Isso aí. E vai chegar, que cursando a quinta série. Isso, aí fala que o próximo, que vai ser a inteligência do Einstein. O que é exponencial. E os próximos, vai ser a inteligência de milhões, né, mano? Tipo do Tesla. Ó, eu acho o seguinte, tem que acabar a inteligência artificial. Concordo. Agora, enquanto atento. Concordo. Tem que acabar o Elon Musk. Eu acho que assim, o Mark Zuckerberg tem que bater no Elon Musk. Ó, o Cauêzão vai vir aqui essa semana. Vai, vai. Ele tá doido pra falar disso. Ele tá doido, ele fez um vídeo, acho que ontem, sobre a inteligência artificial. Puto. Ele tá maluco, ele tá... Vem aí. Eu assisti, ele fez um vídeo... Assiste o vídeo do Cauê que tá aqui fora. Os robôs tão aprendendo, eu vi o vídeo do Cauê, ele tá falando assim, que teve um robô, que a meta dele era o quê? Ele era um braço mecânico, que tinha que descer e pegar o objeto. E aí ele, toda hora ele descia e não pegava. Toda hora ele mostrava pra câmera, a câmera, não, não pegou, não pegou. E aí, de repente, passou vários dias, ele aprendeu a procurar a porra do objeto e pegar e mostrar pra câmera. Aqui, ó, agora eu sei pegar. Isso era um braço, né? Tipo assim, é um braço que aprendeu a fazer as coisas. Desenvolveu. Ele sozinho fez isso. Isso é foda, mano. E isso vai... O negócio é o que tá rodando ali dentro do braço. Daqui a pouco nós vamos tomar aí quadro do Apar de Decepticon. O que que pode mudar na sociedade, Sérgio? Tipo, essas paradas rolando mesmo forte, o que que... Eu já vi algumas listinhas, mas o que que pode mudar? Tipo, uma parada muito diferente. Perder senso de realidade, mano. Perder senso de realidade. Não, vocês estavam lá nos Estados Unidos, eu não quero interromper ele, mas vocês foram lá também, vocês viram que eles estão entregando comida com o robô? Não vi. Tipo assim, você tá na rua assim... Caralho, lá na Califórnia eu vi isso muito. Tipo assim, você tá na rua assim, aí passa um robôzinho assim com um pedido, velho. Aí tu fala assim, não, eu tô ficando doido, velho. Tá ligado? Você tem a plena... A sensação que eu tô falando é essa, tipo assim, nem... Ah, eu não tô vendo a atualização do mundo não, mas a sensação que dá é tipo assim... Horrível. Caralho, velho. Chegou nesse nível mesmo, tá ligado, mano? Do robô passar na rua e entregar a comida, mano. O que que tá acontecendo, mano? Tipo, qual que é o próximo passo, tá ligado? O meu medo é esses bagulho deepfake aí e tal, e a inteligência artificial que já tá, tipo, vai ampliando as capas do Freud. Aí mostra lá, você tem a capa quadradinha, ele vai dar uma ampliada, mostra como talvez era arte. Isso já tá ficando bom. Hoje em dia o cara não tá conseguindo fazer dedo. Daqui a pouco, mano. Não, ela já aprendeu a fazer mão. Já aprendeu? Ela tinha um problema fazer mão, mão era um problema pra ela. Agora já aprendeu. Já aprendeu. Você aprendeu? Você pega o novo aí, aí é o Mid Journey, né? Que é o de imagem, né? O Mid Journey é do caralho. Que é um negócio sensa. Eu uso muito. Então, foda, o medo é perder o senso de realidade. Mano, eu vou te falar assim, eu vou te falar real, eu sou o cara que critica o capitalismo e usa, eu sou o cara que critica a tecnologia e usa, porque eu sou igual vocês, mano. Não, a gente... Não, mas... Eu não tenho opção. Se eu não usar, meu concorrente vai usar e vai ganhar de mim. É isso aí. Eu não vou perder? Eu não quero perder? Nós somos dependentes da tecnologia. Cara, não é a gente que dita o que vai ser usado, qual a água que a gente vai tomar, ninguém... A gente só podia ser escravo do dinheiro. Mas pra gente entender, tipo assim, o que que essa tecnologia já tá ajudando a gente, mano? Ah, muita coisa. Tá querendo defender ela, né? Ah, eu quero saber pra gente falar de coisa boa também. Cara, não, fala... É isso que eu falo, né? É que tem a galera que se quer... A turma alarmista fala assim, cara, acabou o mundo, vai acabar tudo, não vai ter mais emprego pra ninguém. Ah, mas se eu vou morrer não quero saber de nada é bom, não, hein? Cara, ela tá ajudando muita coisa. Na área de medicina, ela ajuda pra caramba. Ela tem ajudado os médicos a fazer diagnóstico melhor, entendeu? Porque eles pegam, assim, o paciente... Às vezes tem alguma coisa que não é... Que não é explícita, perceptível, mas a inteligência artificial consegue pegar aquilo ali e ela consegue ajudar. Então, cara, assim, é muita coisa que ela ajuda, cara. Então, se você... Pra escrever coisa, ela ajuda, né? O chat GPT tem ajudado muito, entendeu? Pô, os caras estavam lá na Califórnia fazendo protesto porque não estavam aceitando os roteiros. Porque os roteiristas, então... Os roteiristas, aconteceu o seguinte. O roteiro tem dois roteiros. Tem o primeiro roteiro, que é só o esqueleto, e depois o cara que vem enchendo o roteiro. Esse roteiro, que é só o esqueleto, você não precisa mais da pessoa. O chat GPT faz. Monta um roteiro pra mim de um filme com quatro pessoas viajando no tempo, fazendo... Ele monta, depois você vem preenchendo. Mas isso aí já tá acontecendo. Vai acabar com todos os empregos. Querendo ou não, é justo. Porque o chat tá baseado na experiência humana, na experiência de criação de roteiro humano. Então, na verdade, o chat tá devendo a gente, porra. Tá usando o nosso recurso. Vai nascer muito emprego novo? Muito emprego novo, cara. Aliás, pra mim, o diferencial vai ser quem aprender... Então, você que tá ouvindo a gente, cara, ao invés de ficar só no alarmismo, vai acabar o tudo. Skynet chegou. Vai correr atrás, filho. Vai estudar. Aprenda. Porque o diferencial vai ser quem sabe usar isso da melhor forma possível. aproveita quando você vai conseguir usar. Aí sim você... Porque o nível vai ficar... O nível vai ficar muito comum. Tô com medo, Sérgio. Qualquer um consegue desenvolver até aqui. Claro. Né? Não, muito foda isso. Não, eu tava pensando assim, tipo assim, quando eu tava usando a inteligência artificial pra criar arte, tá ligado? Eu cheguei... O que você disse? É. É, pra criar capa, né, no caso. Capa de... Isso. Ela é muito boa, cara. Porra, cara. É o mesmo trabalho que eu faço com o designer. Eu falo, mano, eu quero um carro passando, saindo dinheiro, uma nuvem atrás, numa pirâmide, um lugar. É o mesmo trabalho. Só que aí, tipo assim, eu vi o vídeo lá do Willow, um moço que lá falando que ia ser um colapso dos trabalhadores de emprego. Porque o dinheiro não ia ter o mesmo valor, tá ligado? Não sei se é real, mas... Cara, não. Eu acho que não. Eu acho que o que eu lanço é esse aí. É aprender. Vão ter... Cara, é aquele negócio que a gente fala, né? Quando surgiu a internet, acabou um monte de empregos, surgiram vários empregos diferentes. Quando surgiu tal coisa, acabam os... Então, cada vez que a humanidade, ela tem um passo grande desse pro desenvolvimento, porque isso é desenvolvimento, cara. Eu não imagino o sofrimento da galera na escola. Como que vai ser pra... Porque, por exemplo, a gente tinha que decorar cálculo, não sei o que. A calculadora, na época, pra mim, na escola, era... Proibido. Hoje em dia, quem... Pra que que eu vou fazer esse negócio? Só aqui, rapidão. Os professores... Os professores estão sofrendo muito. Então... Porque a molecada é esperta pra caramba, já vai usando... Porra. O chat EPT, já vai criando coisa. Isso aí tem... Então, aí vai ter que ser... É isso que eu falei, cara. É o jeito de usar. É aprender a usar da melhor forma possível, porque isso pode ser um grande diferencial. Mas o ser humano, ele vai ficar mais burro? É um jeito de falar, né? Ele vai ficar mais burro ou ele vai ficar mais inteligente? Ele pode ficar preguiçoso com isso, acomodado, né? Ah, então... Mano, qual que é a expectativa? Essa aí é o que o pessoal fala. Muito provavelmente a gente fica mais acomodado. Aquele óculos lá do... É, depois a gente fala do óculos da Apple, né? Isso é legal. Por exemplo, né? Não, mas... Mas o... Mas eu acho que nós vamos ficar mais inteligente, cara. O óculos da Apple. Eu acho que nós vamos ficar mais inteligente. Eu acho que o... Porque nós vamos ter que aprender a lidar com isso, entendeu? Porque, por exemplo, como que o... Pro Freud criar a capa do disco dele, cara, ele tem que pensar direitinho. O que eu vou escrever aqui, naquele prompt, naquele negócio, naquela linha lá, pra que o negócio funcione legal? Aí você faz uma vez, fica ruim. Aí você muda uma coisa, você vai aprendendo a maneira de como se comunicar ali e fazer um negócio legal. Mas ganha tempo, tá ligado? Antigamente, os artistas se drogavam em fazer isso. Agora eles nem se drogaram, eles querem mais. Tem isso também. O senhor droga e vai fazer essa capa, irmão. Você é rapper. Eu sou, mas eu fiz a minha capa. De um jeito ou de outro, era a mesma coisa que eu ia falar pro designer, igual eu tô te falando. Só que o que eu acho? Eu acho que esse bagulho assusta a gente, porque a nossa geração, de todas as gerações que já existiram no planeta Terra, foi a geração que evoluiu mais rápido, velho. Que, tipo assim, mudou mais rápido, que, tipo, mudou mais coisa bruscamente. Tipo, de quando a gente era moleque, que, tipo assim, pô, não tenho nem 30 anos. Mas quando eu era moleque, quando eu tinha 7 anos... Eu lembro da minha infância sem celular, da minha adolescência sem celular. Não, sem celular, sem impressora, mano. Fazer xerox naquele rolo lá. Cheiro bom, né? Gostoso, mano. Molecada de hoje nem sonha que isso, professor. Fazer aquele rolo lá, passar o trabalho lá no fundo da sala. E bagulho roxo esperando o secar. Ah, meu irmão, aquele cheiro é a minha infância. Vinha a prova, assim, que você dava aquela cheirada. A prova roxa. A tinta estava fraca. Quando é que você ia imaginar que ia ter um bagulho sem ligar em nenhum fio que ia imprimir o trabalho da escola? Tipo assim, umas coisas básicas, mano. Sabe qual é o dia mais chocante da minha vida, velho? O dia que eu fui no banco, com a minha mãe, no Banco do Brasil, e ela encostou na tela, assim, para sacar o dinheiro. Ela bateu a mão no vidro. Eu falei, mãe, puta que pariu. Que tecnologia. Acabou. Acabou o vidro? Acabou o mundo para mim, velho. Ela clicou no vidro da tela do negócio, velho. Se não fosse isso, ela ia ter que pegar uma fila gigantesca, ficar não sei quantas horas no banco, entendeu? Caralho, aí ela apertou no vidro e saiu o dinheiro. Eu falei, não. Tem como nós pôr os robôs no cárcere? Só preocupação, eu roubo ali, então. É foda que os robôs, os caras estão criando os robôs fortes, velho. Robô cachorro. Você é louco? Não, mas quando fala de robô, a galera só tem na cabeça esses robôs, né? Ah, a nossa casa é cheia de robô. Não, mas o robô constrói robô, brother. Então vamos lá. Eu vou falar para você uma coisa boa do robô. Você tem, vou te falar, cara. Você tem uma plataforma, por exemplo. Que ganha igual o Cauê, não é o deles robô. Uma plataforma de petróleo. Está tendo um vazamento lá. Você não sabe o que é direito, mas é alguma coisa que pode explodir, que pode dar ruim. Qual que é o jeito que a gente tem hoje? É mandar o ser humano. Você vai ter que pegar um cara e colocar ele lá. Detergente e água. Onde fazer bolinha está vazando. É, ué. Nunca fiz isso? Exatamente. Porra, moleque. Sabão, né? Sabão e água, caralho. Fez a bolha. Hoje o que a gente faz? A gente põe um monte de sensor num robô e o robô vai lá. E o cara que ia estar lá se arriscando, ele está quietinho, no escritório, tranquilo, sem risco nenhum. Se der algum problema... Por isso que não tem mais herói. Se pegar fogo e tudo. Não tem mais herói no mundo. Não, estou zoando. Estou brincando. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas o lance é que o lance da inteligência artificial me preocupa. Esse lance de que a inteligência dela é cada vez mais exponencial e que se der nenhum objetivo para ela, para ela chegar no objetivo dela meio que não importa, isso aí me dá uma loucura. É, porque ela consegue ir bulando. Ela engana a própria inteligência artificial. Eu ouvi o Cauê falando que um robô, a inteligência artificial, tipo, ele foi... Ele tinha que resolver o CAPT, olha lá, que é onde colocar as letrinhas... Se passou de deficiente. Se passou de deficiente visual... Contratou um cara. Contratou um cara e o cara fez o CAPT, tipo. Você entendeu? É do caralho, né? Safado, robô safado. É bandido. Roubou brasileiro, mano. Roubou sabe jogar o jogo, tá ligado? É que essas aplicações, né, cara? Essas aplicações são as que chamam muita atenção. Agora, na sua defesa... Mas não é preocupante. Então, vamos lá. Na sua defesa agora, defendendo o seu ponto de vista. Tem os caras que começaram com essa coisa toda. Tem um cara nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele agora, cara, que ele falou, cara, nós temos que bombardear todos os servidores de inteligência artificial. Cara, esse cara... Porque nós não, não vamos conseguir parar isso. Esse negócio vai explodir de um jeito, cara, que vai acabar com a gente e é só bombardeando, porque não tem como. É bombardeando. Era de Ultron? Mas como que ia ser esse bombardeio? Ia ser... Tipo, cancelar a inteligência. Você acha lá onde estão os servidores da OpenAI, que é a do chat GPT, entendeu? Que está ligada com a Microsoft hoje. Cara, ele falou isso, claramente, falou, cara, é bombardear mesmo, cara, temos que acabar com esses servidores todos, cara. Eu vi uns caras que criaram aí e já pularam fora do barco já. Tipo, tem uns caras aí, mano, que manjavam muito e falou, tem uns caras, os caras pedindo para dar uma parada por seis meses. Você está ligado como é que fica o servidor da Google lá, com todos os seus registros lá? Os computadores ficam ligados, velho. Tipo assim, é real, eu achava que a internet era uma nuvem um banco de dados, mas tem que estar ligado, mano. Tem que ter servidores. Então, tipo assim, tem a internet nascente, assim, se desligar aquele botão acabou a internet no mundo? São vários servidores, né, mas tem. Mas passa no mar, né, passa os cabos no mar. Tem cabos submarinos, tudo.